Como é bom estar em Tua presença No meio dos louvores Você veio me encontrar Eu que só ouvi falar de Ti, meu Deus Mas hoje meus olhos Te viram Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como é bom estar em Tua presença No meio dos louvores Você veio me encontrar Eu que só ouvi falar de Ti, meu Deus Mas hoje meus olhos Te viram E como não me apaixonar mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você Como não me apaixonar mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você Como não me apaixonar mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você Como não me apaixonar mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você Como não me apaixonar mais uma vez Como não me apaixonar mais uma vez Como não me apaixonar mais uma vez Eu ficar pra sempre com você Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar Não quer pisar Quem já entrou no santo dos santos em outro lugar Não quer pisar Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar Não quer pisar Quem já entrou no santo dos santos em outro lugar Não quer pisar Quem já entrou no santo dos santos em outro lugar Não quer pisar Quem já entrou no santo dos santos em outro lugar Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não quer pisar Quem já entrou no santo dos santos em outro lugar não entra Como não me apaixonar mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você Como não me apaixonar mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você Só as nossas vozes Como não me apaixonar mais uma vez Como não querer ficar pra sempre com você Como não me apaixonar mais uma vez Como não me apaixonar mais uma vez Sempre com você Pra sempre com você Pra sempre com você Pra sempre com você Sempre com você Pra sempre com você E aí E aí E aí